Trânsite Arquitetura Patrocínio Império Persa Home Design Casieri Essenza Casa e Jardim Macrovision Home Theater e Automação Bedding Favorita Botique Quintino Zart Home Design Espaço Moldura Minuto E Elite Design Olá, sejam muito bem-vindos ao Trânsite Arquitetura. Dá só uma olhada no que a gente vai mostrar hoje por aqui. Um projeto do escritório Tânia Bertolucci que contempla a convivência em família, o aproveitamento de espaços e ainda aproxima o living do jardim. E ainda, a mais nova parceira do Trânsite Arquitetura, a Zart Home Design, reuniu arquitetos e clientes para mostrar as novidades da Portinari. Não sai daí não, porque o programa está só começando. O escritório da arquiteta Tânia Bertolucci executou o projeto de uma residência de um jovem casal com filhos pequenos que contempla a convivência em família, o aproveitamento dos espaços e ainda a proximidade com a área externa. E você vai ver essa matéria agora. Tânia, a gente está num projeto do escritório que eu acho que representa bem a região onde está localizada essa casa, né? Num condomínio, enfim, na zona sul de Porto Alegre. Acho que esse projeto ficou bem a cara dessa região da cidade, não é mesmo? Ah, eu acho também. Eu não tinha pensado nisso, Marisa. Ou melhor, não tinha feito esta relação. Mas realmente, assim, é um projeto com essa coisa mais despretensiosa da zona sul, ensolarada, com um pouquinho de cara de férias. Eu digo sempre que essa casa, pra mim, lembra férias em Porto Alegre. É uma casa agradável, gostosa de ficar e tem todo o conceito da zona sul, que é um lugar onde as pessoas passeiam. Elas não estão aqui trabalhando, embora estejam trabalhando, me parece sempre que tem uma coisa mais slow, mais leve, mais agradável de viver. E essa casa tem bem este conceito, assim, é um conceito de levar a vida mais tranquila, de integrar a família. Então, isso me parece zona sul, se tu dissesse tudo. Muito bom. E a casa, um jovem casal com uma filha pequena que espera um menino agora, né? Isso tudo foi pensado nesse espaço aqui do estar, por exemplo, cozinha, cozinha integrada, né? A esse ambiente. Exatamente. Exatamente. É um casal, são jovens, são dois jovens, eles resolveram vir pra esta casa quando ainda não sabiam que ela estava grávida ou ela engravidou imediatamente no momento em que vieram, enfim. Tem uma menina pequena, de quatro anos, e a ideia era justamente isso, assim, era trazer uma forma de viver integrada, uma casa com fluidez de espaços, a cozinha fica integrada de formas que eles possam estar cozinhando e trabalhando junto com a menina. Nós desenhamos essa estante que está aqui atrás do sofá, especialmente pensando na menina, porque se tu olhares embaixo, a gente tem diversas caixas, e nestas caixas a gente programou que ela coloque os brinquedos. Então, como os quartos estão lá em cima, ela tem os brinquedos aqui embaixo, ela brinca, terminou, guarda, e fica uma coisa organizada. Mas foi feito pra ela, assim, foi realmente pensado pra ela. Assim como a integração com o jardim, nós colocamos um deck na altura do piso do estar, de formas que não existe degrau. A gente pode continuar caminhando pela sala, quando a porta abre, essa porta se abre, abre um grande vão, nós temos uma integração interessante. Então, durante o dia, quando tem sol, é super agradável, tem as plantas, molha a planta. Nós chegamos agora, e elas estavam justamente molhando as plantas, e é ótimo, assim, ver a mãe junto com a menina, molhando plantas e interagindo com a casa. Essa casa tem essa característica, é uma casa onde as pessoas interagem com ela. E isso nos parece, assim, muito legal, porque são casais jovens, casais dinâmicos, não tem tempo de estar fazendo com que a casa seja arrumada ou fechada, ou tenha espaço fechado. É tudo inteiro, é tudo junto. Bom, e é um condomínio super novo, né? Então, vocês tiveram que fazer alguma obra, alguma coisa na estrutura da casa, ou toda a estrutura já era dessa forma? Quando nós fomos contratadas, ainda estava em obra a casa. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer diversas modificações, ainda no período da obra, e quem executou as modificações foi a própria construtora. Então, isso nos ajudou muito, porque modificações elétricas, algum ponto hidráulico que se mudou, o revestimento da escada, essa escada, originalmente, é uma escada de ferro com degraus de madeira. Tu vê que, quando a gente olha, ela está fechadinha. Eu não tenho aquela sensação da escada solta, né? Ela foi aproveitada, e isso já foi pensado antes. Então, já se deixou a tomada, a adega aclimatizada. Toda ela foi pensada junto com o projeto, foi feito ainda há tempo de fazer as modificações durante a obra. Então, isso foi muito agradável, foi muito bom, foi um trabalho legal de fazer. A gente trabalhou com o gesso, trabalhamos com a luminotécnica. Este ar-condicionado não era um ar-condicionado, não era um cassete, ele era um ar-condicionado de parede. A gente trouxe para o meio da sala, para tentar organizar e melhorar a distribuição de ar. Então, isso tudo já foi pensado junto. Tânia, a gente percebe que não é uma casa tão grande, né? Então, vocês conseguiram usar recursos bem bacanas, que trazem ainda mais amplitude, na verdade, para o lugar. Sim, ela é uma casa de 110 metros quadrados, então, realmente, é uma casa num tamanho bom, razoável, né? Mas nós queríamos que essa ideia de espaço fluído fosse presente em todos os momentos da casa. Por isso, nós colocamos um espelho grande na sala de jantar, de formas que ele rebate a escada, reflete isso e aumenta o espaço. E criamos, de propósito, uma parede azul. Essa parede azul tem uma característica legal que eu queria contar para vocês, porque a gente queria trazer um pouquinho de cor. Dentro desse princípio de ser uma casa na zona sul, ela precisava ser colorida, mas não podia ser o monocromático, bege, branco, que a gente faz muito no escritório também. Então, essa parede azul nasceu, é um destaque no projeto, e a iluminação que ela tem é uma iluminação embutida, que deve funcionar como um balizador para todo o movimento da família neste pavimento. Ela pode ficar ligada durante a noite, inclusive, as crianças podem subir ou descer, ou se pode ver televisão com todas as luzes desligadas. Então, isso é legal também. Carolina, falava com a Tânia sobre as cores, né? A cor da parede, a escolha do azul, a gente vê isso também em outros revestimentos, outros pontos da casa. Sim, a gente se preocupou muito em mantê-la limpa, dando destaque sempre com alguns pontos coloridos, né? Pontualizar uns pontos coloridos e revestimentos, texturas diferentes, né? Nós temos o piso, que é um amadeirado, é um piso bambu. Pode ver que ele segue por todo o ambiente, nessa ideia de integrar sempre o espaço. Tu tem uma leitura única, assim como o forro, tu tens poucos rebaixos e rasgos no forro, para também te dar essa leitura contínua, integrada. E falando dos revestimentos, ainda nós temos o volume da lareira, que é uma lareira de alta eficiência, ela é toda fechada. E nós utilizamos um porcelanato em tons de cimento neutro, justamente para contrapor com o painel da TV, que é um painel azul, e dar mais destaque para esses pontos coloridos do projeto. No piso da cozinha, nós também temos um tapete de ladrilho hidráulico, que ficou super bacana, que também deu um contraste com a madeira. Carolina, e um espaço que geralmente nas casas ele acaba ficando morto, vocês utilizaram e muito bem, que é o espaço debaixo da escada aqui da casa. Isso, foi até uma solicitação da cliente, era uma escada bastante crua, era um perfil metálico apenas com uma base amadeirada, então ela solicitou que fechasse justamente para aproveitar um espaço. Ficou uma bela de uma dispensa, um espaço para tudo, largar bolsas, mochilas, o casaco de rua, o primeiro sapato. Então ficou um espaço super bem aproveitado. Ele tem nichos com adega e até um tampinho retrátil para servir de apoio para essa adega, para servir as taças. Ficou super bem aproveitado. Ficou super bem aproveitado. Ficou super bem aproveitado. Ficou super bem aproveitado. Eu sou Lani Lopes, arquiteta formada desde 2009. Eu trabalho na parte mais de interiores, mas também já fiz projetos residenciais. Eu tenho uma característica de gostar muito de ver os detalhes, de compor, de encontrar um elo com o meu cliente para conseguir chegar ao ponto que ele deseja. O meu desejo maior é realizar o sonho do meu cliente. Através de um fornecedor muito importante para o meu trabalho, eu acabei conhecendo o livro Elite Design. Eu participei no ano passado e essa publicação acabou me gerando muito sucesso, tanto é que eu adquiri novos clientes para compor dentro do meu pool de trabalhos e foi uma coisa muito importante e que eu recomendo muito. Eu sou a arquiteta Anny Lopes e eu sou profissional Elite Design. Transite Arquitetura Patrocínio Casieri Império Persa Home Design Essenza Casa e Jardim Macro Vision Home Theater e Automação Bedding Favorita Botique Quintino Zart Home Design Espaço Moldura Minuto Elite Design 여러 vão de da d Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. que é aquilo que realmente é o objetivo deles, como fornecedores, como lojistas, que é nos dar subsídios. Acho que isso é fundamental. Agora uma dupla parceira aqui das Art Home Design. Gurias, o que é que acharam da explanação? Qual é a importância de um momento como esse para uma profissional de arquitetura? Eu acho super importante trazer o que está no mercado, quais são as tendências, as inspirações também de uma empresa, neste caso de revestimentos cerâmicos, que nos traz toda essa bagagem para a gente também alinhar os nossos pensamentos, os nossos projetos com tudo isso, com toda essa novidade que está chegando. E se fosse para escolher uma das linhas dos lançamentos da Portinari, tem alguma específica? Sim, nós até estávamos falando, nós estávamos elegendo a urbana, que tem a cara de uma cliente nossa, que é mais urbana, mais novinha, né? Aquele Arcos da Lapa ali nós adoramos, nós gostamos bastante da linha Portinari. Inspirados nos arcos? É, inspirados nos arcos, é. E essa facilidade, assim, de você ter a opção, né, do porcelanato de um jeito, ou polido, ou com material que faz com que ele se torne antiderrapante, né? Toda essa mescla de produtos é muito bacana também. Sim, isso facilita também o nosso trabalho, para a gente dar opções para o cliente, né? Porque às vezes tem o cliente que ele já vem certo que ele quer um polido, né? A maioria. Aí a gente oferece as outras tendências e eles acabam se convencendo, né? Então é bem interessante ter todas essas opções, assim, de pensar nisso. A Mariana Prestes é designer de superfícies. Mariana, essas mil possibilidades que hoje a gente vê, né, nos porcelanatos, é um novo mercado que se abre aí, justamente para profissionais da tua área também. Sim, eu acho incrível ter a oportunidade de trabalhar em diferentes materiais, em diferentes superfícies. Para mim, acaba sendo muito estimulante, né, ter essas possibilidades. E agora a gente teve uma palestra da Portinari, com os lançamentos que elas apresentaram na Esco Revestir. E eu achei muito interessante o processo de como que se fabrica o produto que está aqui na loja, que muita gente acaba não tendo ideia das dificuldades, do passo a passo da equipe que envolve. Então é muito interessante mesmo. Eu acho que não basta tu escolher, né, a superfície onde tu vai ser aplicada determinada textura, determinado desenho, enfim, né? É preciso fazer com que elas sejam testadas para ver se realmente funciona, né? Sim, é sempre importante, independente de qualquer produto, antes de lançar, testar. Tanto que agora, recentemente, lancei uma coleção, então parte dos produtos eu acabei lançando, coloquei no dia a dia, em alguns eventos. E é importante mesmo ter esse uso, ver até que ponto que ele desgasta ou não, para te ter conhecimento, assim, se o material é resistente. E para te conseguir vender, colocar nas lojas e ter segurança na hora de vender. E para te conseguir vender, colocar nas lojas e ter segurança na hora de vender. E para te conseguir vender, colocar nas lojas e ter segurança na hora de vender. E para te conseguir vender, colocar nas lojas e ter segurança na hora de vender. E para te conseguir vender, colocar nas lojas e ter segurança na hora de vender. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri